Eu não tenho esperança nenhuma em cientista e tecnólogo, ou gente da tecnologia. Nenhuma. Por quê? Já vou avançando. A pessoa, eu tenho esperança, não por ser cientista, mas por ser ser humano e que, eventualmente, possa ter uma cabeça aberta, sendo ela cientista ou analfabeto. Eventualmente, tem mais esperança no analfabeto do que no cientista, porque o modo pelo qual o capitalismo faz ciência, constitui alguém altamente técnico para fazer uma pesquisa de laboratório. Esta pessoa não sabe nada das estruturas da sociedade, é muito, inclusive, mal formada em termos de vida pessoal, não tem experiência nem, inclusive, de dar a mão para alguém. É o Sheldon Cooper. E isso não é só ciências hard, ciências duras, campo de saúde exatas, é até ciências humanas, porque a pessoa, inclusive, fica lendo 400 livros sobre o assunto tal, por 12 anos, e ela sai com o título de doutora em ciência política. E ela não sabe nada de política, ela sabe rodapés do comentário da obra de Rob Stahl. E veja, é importantíssimo saber disso, mas é preciso ter horizonte de mundo. Quero dizer para todos e todas, é que eu também não tenho nenhuma experiência na universidade. Gente, a minha universidade fez o AI-5, a minha universidade fez o pedido impeachment de 2016, não aprendeu. E as pessoas falam, a culpa é daquela faculdade muito ruinzinha de São Paulo, que forma gente muito despreparada. Tem uma faculdade que fecharam, só porque fecharam, vou dar o nome dela, Uniban, que foi comprada por outro, então, eu não estou xingando nenhuma faculdade, é uma ex-faculdade. Teve uma vez um aluno falou para mim, professor Alisson, nós somos da USP, tinha que ter padrão USP de qualidade no Brasil inteiro, porque quem é da Uniban não sabe nada, ganha um título de advogado ou qualquer coisa assim e vem destruir o Brasil. Falei, olha, o AI-5, feito pela USP. O minhocão, que destruiu São Paulo de ponta a ponta, é para um engenheiro civil formado pela USP, Poli. Quem ficava dando laudo de que não foi torturado no tempo da ditadura militar, aquilo lá era caiu, o Herzog se suicidou, etc. Médico da Faculdade de Medicina da USP. Então, não me consta um caso que a Uniban tenha destruído São Paulo e o Brasil. A questão da ciência e tecnologia, não é que o cientista e o tecnólogo vão melhorar uma sociedade, a questão é que a estruturação da produção do capitalismo precisa de ciência e tecnologia. A questão é outra, portanto, e, portanto, nós não temos que ter aqui um país desindustrializado, sem tecnologia. Entendam, o jogo aqui é outro, a materialidade é outra, mas não que eu tenha esperança com esta gente. Porque, infelizmente, meus senhores, saber física quântica e estar comungando com Eduardo Cunha é possível no nosso jeito de ser hoje. Não tenho dúvida, porque eu saber dividir um átomo no meio e acreditar em qualquer coisa. Que uma cobrinha saiu da maçã, falou para a Eva, come a maçã. A Eva comeu e Deus castigou o Adão, a Eva, a humanidade inteira. E o primeiro absurdo é que uma cobra falou e a Eva entendeu. Enfim, é. Daqui a 300 anos, essa história vai ser mais ou menos que tem um cara que faz assim, sai uma manteia, ele pula e era o Homem-Aranha. Enfim, equivale a uma cobra sair de uma maçã falar, a outra comer e castigou a humanidade inteira. Estão todos vocês castigados, eu também, todos à mesa, enfim, vamos morrer todo mundo junto. Então, o que eu estou dizendo para todos é que é possível juntar tudo isso. Agora, a ciência e a tecnologia é para outro patamar. O problema de 13 anos de governo, que até parcialmente reconstruiu alguma parte do orçamento para a ciência e tecnologia, é que não teve nenhuma disputa ideológica. A gente está cheio de faculdade para todo lado e todo mundo reacionário. E todo mundo com diploma e todo mundo se duvidar. Tem laboratório, tem microscópio, tem tudo possível e imaginável. Não tem também, estou mentindo, mas, enfim, está tudo quebrado. Enfim, a minha faculdade é o Largo de São Francisco, que é a lousa de giz. O que eu estou dizendo para todos é que nós não temos aqui grande esperança nessa gente, a não ser que a gente faça disputa ideológica. Aí, a esperança é muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.